E é pelo cinema interativo que começamos, arrancaram hoje as filmagens do filme Cadáver Exquiz, o filme interativo que vai ter Macau como pano de fundo. A película pretende ser uma experiência cinematográfica fora do convencional. Promete quebrar a tradição e fazer do público mais do que um simples espectador. O filme Cadáver Exquiz transforma a própria audiência em protagonistas e autores numa obra que combina o cinema com a tecnologia interativa. A ideia de filme interativo é um filme onde o público deixa de ter um papel passivo, como acontece com um filme convencional linear, e tem um papel ativo. Ele intervém diretamente na narrativa e nesse sentido ele torna-se coautor da obra, da história. Porque vai tomar decisões que são importantes para o produto final, vamos dizer assim. O mentor do projeto é Bruno Mendes da Silva, investigador e vice-coordenador do Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do Algarve. Juntou-se à produtora Maria Palamonteiro da Arte 8 Macau e juntos trouxeram a ideia até Macau. A ideia principal tem a ver com o próprio nome do filme, Cadáver Exquiz, que é um jogo surrealista. Aqueles que toda a gente já experimentou, escrevemos uma frase e deixamos uma palavra fora, dobramos e continua o próximo a essa frase. E quando abrimos a folha toda, temos um discurso que é de alguma maneira aleatório. E então o que eu fiz foi, decidi que na cena principal existem três personagens e dei que cada uma das personagens é um guionista diferente. E esses guionistas desenvolveram a história para aquele personagem até o momento em que se encontram naquela sala. Depois das filmagens, nós vamos ter que fazer uma pós-produção que não se limita à edição, genéricos, etc. É importante também desenvolver um código que vai proporcionar esse interface, essa ligação entre o público e a narrativa. As filmagens arrancaram hoje e vão decorrer até ao fim de semana. O Tempo Linfonga, Casa do Mandarim e o Mercado Vermelho são alguns cenários que vão servir de pano de fundo. No final, o filme terá três versões diferentes. Uma película ao estilo convencional, um filme interativo disponível na internet e uma instalação interativa. O que nós vamos fazer é trazer em dezembro uma instalação interativa com sensores. Ele possibilita ao espectador interagir com o filme através de movimentos físicos, movimentos com o corpo. O processo é relativamente simples. Nós vamos ter uma tenda no Teatro Dom Pedro Quino e o espectador, isto vai ser um filme de visionamento individual. Só pode entrar, ou só deve entrar uma pessoa de cada vez. E a partir daí nós temos um conjunto de regras que têm a ver com a linguagem corporal e com a ligação que essa linguagem vai ter no filme, essa interação com o filme. Mas o que se pretende aqui, acima de tudo, é uma subversão não só da linguagem audiovisual, mas como da própria narrativa. E o que nós procuramos em última instância são indícios de uma evolução da linguagem audiovisual. Cadáver Exquis marca o regresso de Bruno Mendes da Silva a Macau depois de ter vivido no território entre 1995 e o ano 2000. Para um investigador, a paisagem e ambientes singulares de Macau surgem como elementos-chave num filme fora do convencional. Este filme, ele vive muito num universo onírico. É como se estivéssemos num sonho. Eu estou aqui, no tempo, mas a seguir já estou na praia de Aksá. Estou a falar contigo, mas a seguir já estou a falar com outra pessoa. E é tudo muito suave. Essas mudanças, espaço-temporais, são todas muito suaves, exatamente como acontece nos sonhos. E então eu acredito que não há sítio melhor para fazer esse filme, tendo em conta que Macau, em termos de cenografia, é tão diverso e é tão interessante esta linguagem cenográfica que Macau tem. Eu acredito que não há nenhum sítio que possa posicionar melhor essa ideia de universo onírico que o filme pretende transmitir. Este é o quarto filme interativo realizado por Bruno Mendes da Silva. O primeiro chegou a participar no Festival Internacional de Arte Eletrónica no Brasil, uma das principais mostras de arte digitais a nível mundial.